E aí, Brabitos, beleza? Aqui é o Camento do meu vídeo, hoje aqui estamos no GTA San Andreas... Ah, GTA San Andreas Nova aí, beleza? Eu tô jogando por streaming, beleza? Tipo, eu tô jogando pelo aplicativo xCloud aqui, no Xbox, na verdade, aplicativo Xbox, é por nuvem, entendeu? Ele não tá rodando na minha máquina aqui, tá ligado? Ele tá jogando... ele tá sendo rodado na nuvem, entendeu? Então já deixa o likezão aí, se pegar 50 likes eu faço mais vídeos, beleza? Vou trazer um pouquinho da história aqui, é uma nova era aí do canal, beleza? Então, vamos que vamos, começar um novo jogo aqui... Isso aí, porque eu tava testando, beleza, galera? Bora que bora, GTA San Andreas, cadê o City Neighbors? Vamos lá! Eu nunca zinei o GTA San Andreas, galera, eu cheguei na metade, beleza? Então, vamos prestar atenção aqui... Vou lá, galera, jogo de história pra vocês, então bora que bora! Prestar atenção, né, família? A gente de Neighbors... Acho que todo mundo já viu esse negócio, né, galera? Vamos lá, então... Eu tô jogando com o controle do PS4 aqui no PC, ó, família, ó... Tô jogando aqui no PC, tá ligado? Vambora que bora! Eu deixei no modo pra ficar mais bonito! Vamos lá, Ray Tracing e tudo mais! Só que é 30 FPS daí, galera, ó, mas... Tá bonitão o jogo, tá ligado? Ó, Sid Neighbors! Granulo! Tempene... Ó, galera... Vamos lá, família! Eu não tô me vendo, tá ligado? Eu tô fazendo live pra vocês, só que eu não tô me vendo. Eu tô aqui... Eu não tô vendo, tá ligado? Tô olhando pra webcam, mas... Vamos ver, né, como que vai ficar. Primeiro vídeo gravado, entre aspas, aí... Vambora que bora, família. Sid Neighbors? Palavrão, rapaz. Não sei se o áudio tá bom também, família, vamos ver. Tomara que esteja aí. Acredito que tá tudo de boa. Policial lá, ó. Policial é do mal, mano. Granulo. Taxista foi embora. Eles vão sequestrar o Sid Neighbors. Minha avó de Fusca. Olha lá. É que tá bonitinho, né, galera? Tô jogando por streaming aqui. É como se fosse... Pra quem não sabe, eu vou explicar meio por cima. É tipo um vídeo... E... Eu tô jogando um vídeo, basicamente, assim. Entre aspas, tá ligado? Mas tá bonitão, ó, família. Tá top. Confia. Olha lá. Vou trazer umas duas missões pra vocês. Se você pegar 50 likes, eu faço a continuação, beleza? Vambora que bora. Vapo. Olha lá. A dublagem ficou muito bem feita, né, família? Palavrão, família. Perdemos. Até agora, tá tudo suave aqui, né, galera? Não teve nenhuma interferência, digamos assim. Olha a mulher ali, ó. Foi, rapaz. Agora, você já tá ligado o que que vai acontecer, né, mano? Ó, família. Essa parte é top, hein? Olha lá, ó. Essa parte é clássica. É, essa parte é clássica. Presta atenção, né, família. Presta atenção, né, família. Brabito. Vamo lá, então. Sidneyverse, não é Sidneyverse. Vambora que bora, ó. Sidneyverse. Olha lá, família. Cadê o Sidneyverse de perto? Olha lá. Tá estiloso, cara. Agora tem o negócio do GTA V ali, família, ó. Que é tipo GPS, tá ligado? Sidneyverse em HD. Olha lá, caraca. Vamo lá, vamo lá. Granolito. Vamo lá, galera. Gameplay pra vocês aqui. Vamo ver se vocês vão curtir. Eu não sei. Não faço a mínima ideia como vai ser o... Adeus. Ai, caraca. Tô me confundindo com o GTA V. Aqui que pula, ó. Não vou fazer manhas, tá ligado? Tentar jogar sem manhas aí. Bora que bora. Essa é clássica, hein? Ó, agora deu uma bugadinha, família. Cês viram? Deu uma bugadinha assim. Mas dá pra jogar, tá ligado? De vez em quando acontece isso. Então bora que bora. Olha lá. Sidneyverse tá bonitão, cara. Olha lá. Hum, Sidneyverse. Olha lá. Tocou a mão na cabeça. Tá brabo, bicho. Olha lá. A calça dele tá em City 44P, né, mano? Ubisoft. Mas tá top joguinho. Eu gostei, mano. O pessoal tá caindo em peso em cima do jogo. O que você tá fazendo, Carl? Brian, pariu. Vocês prestem atenção, né? Se não... Estou lembrando da mamãe. Que loucura, rapaz. O meu degradê já tá saindo, família. Eu não tô me assistindo, mas... É aqui, ó. Tá ficando grande já, mano. Sidneyverse tá triste? E agora? E agora? Big Smoke. É eu, Carl. Tranquilo, tranquilo. CJ. Oh, meu cachorro! O que é? Ei, baby. Você tá ok, cara? Não, cara. Essa é a minha mãe, hein? Ei, eu não sei como isso tinha que acontecer. Eu prometi. Eu vou descobrir quem vai matar. O Big Smoke tá meio... Massinha de modelar, mas tá top. Como diz no livro. Nós somos desculpados. E curtir. Que livro? As mesmas coisas fazem nos rir. Faz-nos rir. Mas agora, nós temos que cuidar do nosso negócio. Vá ver seu irmão no cemitério. Vamos, vamos balançar. Ah, galera. Lembrando, eu assinei a Game Pass por 5, tá ligado? Pra jogar o primeiro mês aí. Vamos ver, então. O 5 pra você jogar esses jogos aí por streaming. Primeiro mês. Patrocina a nós, Xbox Brasil. Lança o Playstation pra nós aí. Vambora que bora, ó. De Navers. Brabito. Twitch e Candle. Vamos lá. Brabito. Vamos lá. De Navers. Mais conhecido como Carl Johnson. Um granulo. Luta, luta. E o que você acha que você vai fazer? O que? Sai da minha face. Eu vou ver o Cesar. O que você é, garoto? Você não é o que você acha que você sabe. Você sabe que nós batemos. Não é nada mas um monte de lowlight. Olha, essa palavrão, rapaz. Perdemos. Eu não sei se isso que você fez um upstando em uma mulher. E o que você acha que você fez? A monetização já era, rapaz. Não é nada mas um grande do que você fez. Não é nada mas um grande do que você fez. Não é nada mas um grande do que você fez. Não é nada mas um grande do que você fez. Como você vai dizer isso? Como é qualquer negócio de sua. Fica com você, caro. Ah, cê. Nossa. Aqui vamos lá novamente. Isso é verdadeiro f***. O cara lançou... Aqui vamos lá novamente. O que você acha? O que? A parte da sua mãe estar morta? As coisas estão indo realmente mal. Aqui, deixa eu mostrar você, mano. Tony está morto lá. Um pequeno do devil lá. Um pequeno do devil lá. Um pequeno do devil lá. Todo mundo se brilha em comida primeiro. Não sei se tem a Rockstar Brasil, né? Sei pá que tem. Alguma coisa assim, né, família? Deixa nos comentários se vocês sabem... Se vocês sabem. Ó, Sidneyvers. Ah, Steel Losers. Ó. Essa parte é clássica, hein? Ó, os balas. Barulho clássico. Ó, explosão. Tá bonitinha, rapaz. Sidneyvers. Vamos lá, Sidneyvers. Tô na bike, cara. Mano, isso aqui é clássico pra caramba do GTA San Andreas, rapaz. Mano, isso aqui é clássico pra caramba do GTA San Andreas, rapaz. Isso aqui é clássico pra Kawaka. Vou ter que jogar sem música, né, família? Se não, toma um strikezera. Um copyrightzinho de leves. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver se eu lembro o caminho. A gente vai pra direita. Daqui a pouco. Ih, errei, rapaz. Eu sou digno ainda, família. Eu tava fazendo as manhas lá. Eu lembrei das manhas do GTA San Andreas. Ai, caraca. Sai daqui, mano. Tá furando o Sidneyvers. Corre, Sidneyvers. LB. Aqui, ó. Direita. Nossa. Não tenho arma, né, cara? Não tenho arma, meu irmão. Ai, tá daqui. Bala. Vai me furar aqui. Ah, tá atirando que o bala vai me furar. Sai bala. Meu Deus do céu, mano. Bala vai me furar, cara. Corre. Quanto mais você se exercitar, maior será sua resistência, permitindo que você faça esforço. Cortou. Obrigado, Rockstar. Bala foi atrás do cara. Perdemos a monetização. Vamo lá, família. Não sei se eu coloco música aí. Tô pensando, família. Se eu coloco música de fundo, alguma coisa assim. Eu vou atrapalhar, cara. Eu nunca vi. Eu nunca tinha prestado atenção certo, hein? Eu nunca tinha prestado atenção certo, hein? Se eu fosse tão ruim antes de você ir embora. Sidneyvers. Fazer um skill test aqui no GTA San Andreas, imagine já. Pensou, família? Criar uma corridinha aqui. Sidneyvers. Agora a gente vai passar por ali, né? A gente vai entrar aqui, ó. Eu lembro, rapaz. Aqui, ó. Nós vamos passar por aqui. Mandar uma manobra Sidneyvers. Aqui, ó. Só se liga, família. Vai Sidneyvers. Olha lá, família. Nooo. Mitada, família. Ele era meu irmão. Sidneyvers dá mitada. Sidneyvers. Me acostumei a falar Sidneyvers por causa do Gigaton, mano. Gigaton Gamers. Vai, cara. Sidneyvers. Isso aqui que dá pra jogar... Dá valeu pra jogar de dois lá. Ele tinha brotheragem lá do... Sai daqui, bala. Minha avó de Fusca, cara. Minha avó de Fusca. Sai, 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 sai. Olha o bala Safa Johnson, ó. Ó. Ó, não atirou em mim, mano. O cara tá do meu... Ih. Só o que eu falei. Aquele barzinho ali. Ali que eu aprendi a jogar sinuca, mano. Vai, profissa. Vou chegar nesse dele ali, mano. Sai, 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 sai. Não, perdi, rapaz. Perdi. Vamo lá. Ó, sempre o... O switch fica girando aí. Não sei se é switch. Não é switch. Buguei, mano. Sei lá. Não lembro. Switch é esse aí, seu inimigo. Ah, mano. Tô bugado. Presta atenção. Ah, mano. Eu não vou deixar você lá. Eu sinto. Ei, nós vamos chamar uns ratos e... Ficou do céu. Você quer algo? Eu tenho um monte de coisa acontecendo. Estou cansado. Cansado. Ei, yo. Justa entrar. Nós todos ficamos. O braço dele. Todo mundo tá falando do braço dele, né, mano? O braço dele tá como? Ó. Cê é maluco. Ó lá. Você pode salvar o seu progresso entrando na casa do Sid Navers. É brabito. Você pode guardar seu... Um veículo ao estacionar na garagem. Very nice at night, rapaz. Desconfiei desse princípio. Estou na casa do Sid Navers. Carl Johnson. São só uns. Já deixou o like aí que não deixou ainda? Vou fazer mais uma missãozinha aqui, família. Vamos lá então. Cadê a próxima missão? É... Lá fora, né, meu irmão? Brabito demais. Se vocês quiserem série aqui no canal. É... Deixa aí nos comentários aí. Vamos ver. Se vocês não gostar. Deixa cinquenta likes aí. Vamos ver essa minha... Ih, cara. Vamos ver como que tá o celular em HD aqui. Nossa, tá melhor. O celular dele era gigantesco antes. Eu não quero falar não. Vai cagar, rapaz. Quero fazer missão. Vamos lá. Próxima missãozita. Rider. Também Rider de Switch, mano. Que loucura, rapaz. Próerd, família. Próerd, hein. Não deixa o Rider... Conhecer a vocês. Essa missão é clássica, cara. É até clichê falar isso, que é clássica a missão, né, mano? Minha avó de futebol. Esse GTA San Andreas é a old, já. Agora ficou de noite. Mas vamos lá, vamos lá. E de neighbors? Para mudar a estação de rádio, nem adianta. Porque eu tô... Eu deixei mutadas as músicas, né, família? Se não toma um copyright, hein, de leves. Vou roubar a doze do cara, mano. Vou atropelar ele. Depois que terminar a missão. Então... Morgan Freeman? Pelo que eu sei, Morgan Freeman não tá mais aqui, né, família? Não quero mais conversar, tio. Vamos lá. Se de neighbors. Não é o Morgan Freeman mais, mano. Fala, galera. O que que fizeram com o Morgan Freeman, cara? Os personagens doidos ali. Vamos cortar o cabelo de uma vez? Se de neighbors. Cesar. O que que você quer fazer até que você mexa? Cesar. Cesar. Cesarzito. Cesar, mano. Vou fazer o Cesar mesmo, que fica estiloso, tá ligado? Que louco, meu. Ah, já tô com o Cesar, meu Deus aí. Tô jogando com o que sei. Vou fazer um bigodão chavoso. Sid neighbors vai virar Zedroguinha, ó. Caraca. Zedroguinha Sid neighbors. Vamos lá, rapaz. Ó, Sid neighbors, tá? Aquele pique. Vou fazer só mais essa missãozinha aqui, galera. Daí eu vou finalizar aí. Vamos ver se pega 50 likes. Bora que bora. Caraca. Caraca. Eu te disse que ele era louco. Mano, você se acertou. Que viagem. O que é isso? Caraca, olha. O Ryder zoa ele, mano. O Ryder zoa ele, mano. Ó, limpinho tudo. Tá muito magrelo, haha. Minha vó de Fusca, cara. Vamos bater um rango. Bater um rangão. Isso aí. Vamos comer um rango. Brabito. Cara, o meu cabo aqui tá meio dificinho, tá ligado? Olha a check point salva. Então salva sozinho. É... O meu microfone tá... Tipo, o meu cabo aqui... O meu cabo é meio curto, tá ligado? Aí se eu ficar com o braço estranho aqui... Relevem aí, tá ligado? Então bora que bora. Sid neighbors. Pizzaria, rapaz. Pizza time. Ó, mas tá bonito o negócio aqui, cara. Tá em HD, cara. Hum, granulo. Vamos lá então. Pizza time. É... Menu infantil. Vou comer uma pizza infantil, cara. É que é o neném, mano. Vamo lá. Vou comer uma pizza infantil mesmo, cara. Very nice night, rapaz. Agora vamo lá. Completa a missão. Vinte e cinco a pizza, cara. Tá barato. Mas é dólar, né? Esquece. Olha lá, Ryder. Give up the money. This is Ray. Ryder. Not this again. It ain't me fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit. Too crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Nossa, mano. Não sei como o cara não acertou, né? Eu vou roubar a doze dele, mano. Tô sem arma. This pizza is a neighbor. Cadê, rapaz? Nossa. Vocês viram o bugzinho? Mano, isso aqui eu sempre fazia isso aqui, né? Quando eu jogava. É o que eu preciso de uma doze, mano. Então vai tomar a zuagu. Aqui, ó. Cada doze, cara. O cara não morre, mano. Aê, rapaz. Ó a pump aqui, mano. Peguei a pump. Pump. Aí, ó. Agora sim, rapaz. Pai tá de pump. Minha avó de Fusca. Acelera, Moisés. Ó lá. Ó o Drift do Brian aqui. Ó o Granulo. Mais um Driftox. Ó. Tô louco. Pai tá em... Pai tá online. Pai tá online, família. Chegando o Driftex, ó. Opa. Obradito. Vapo. Vamo lá. Só completar essa missãozinha. Né? Então, galera. Esse foi o vídeo aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É... Primeiro vídeo de gameplay, assim, entre aspas, aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. É... Fiquem com Deus que é a base de tudo. É nóis. Brabito finalizando mais um vídeo. Vapo. É...